Ouça o áudio gravado pela cantora Sara Mariano dia antes de morrer. Aí, puxei, puxei a conversa, a cadernal disse, não é que o cara queimado tá trazendo uma arma aí pra mim ver, que eu quero comprar uma arma. Aí eu disse, se tu comprar uma arma, eu me separo de tu, viu? Porque do jeito que tu é, com arma, tu já destrói tudo, sem arma, imagina tu com arma. Ele, não, Deus me livre, é mesmo nenhum. Aí pronto. Mas eu já disse pra ele, se ele comprar uma arma, eu vou embora sem ele nem ver. Porque eu não tenho um pingo de confiança nele, Deus me livre. Ele, sem arma, ele já destrói tudo, imagina ele com arma. Mas, mulher, eu creio, a irmã tinha até falo, a irmã da universidade, ela disse pra mim assim, não, ele não vai tocar em você não, porque Deus não vai deixar. Em nome de Jesus, né? Mas, eu creio que Deus vai resolver, porque, minha filha, já entreguei a Deus e Deus tem que resolver isso. Né? Eu não vou, não vou prolongar, não. Vocês... Não, isso aí é o que saiu mais cedo. Oito horas atrás. Ela, ela, é o corpo que eu contratava. A última atualização que tá aqui é que amigo diz que nunca houve evento na igreja que o marido disse que ela foi fazer. Montou-se um roteiro ali. Bom, a minha opinião, eu expressei aqui atrás das câmeras, né? Inclusive, na hora que tava... Marcelo Castro tava no ao vivo na hora que encontraram o corpo e o marido foi lá pra reconhecer o corpo. Marcelo Castro tava no ao vivo mostrando essa situação aí. Teve gente comentando, foi ele que matou, foi o marido que matou. Eu não tenho um... Não sou juiz. Pra julgar o mérito. Não sei o caso. Ó, ó. Confessou o crime. Confirmado aqui, ó. Chegou até... A cara dele chorando aqui. Vou botar aqui na câmera aqui, ó. Bota na câmera aqui do bracinha. Aí, ele chorando. Bracinha, sai daí de trás aí. Ele aí, ó, chorando, com a cara de choro. Tá a informação aí embaixo. Confessou o crime. Complicado, né, cara? Se tá confirmado que ele confessou o crime, eu vou dizer pra você. Pra mim, não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. A gente não tem bola de cristal, mas o policial, ele acaba desenvolvendo um tirocínio, que a gente chama, né? Que isso é errado, né? Segundo uma turma aí. É, mas assim... É... Eu não vou nunca conseguir dar uma entrevista se eu perder minha mãe, se eu perder minha esposa. Eu não vou ter cabeça pra falar com o jornalista. É uma situação que um ser humano normal, quando perde alguém que ele ama, o chão desaba, pô. E o cara foi, na entrevista, no ao vivo. É ela! É ela! É minha mulher! E depois já tava de boa falando. Eu, porra, eu falei assim, rapaz, esse cara é muito estranho, pô. Primeira coisa que eu tivesse perdido um parente meu, alguém de mim, e o jornal vinha escorrer, eu falei, não, não, irmão, agora não. Agora não. Depois, depois... Agora não. No momento, não é esse. Né? Então, assim, ele falou que não acreditava, que ela traía ele, né? Porque ela saiu pra fazer um evento na cidade de Dias d'Ávila. Ela ia cantar, ia se apresentar lá e depois não acharam nenhum evento, ninguém que tinha combinado nada. Não foi? A minha opinião é que foi um feminicídio. A minha opinião agora confirmou. Eu cheguei aqui mais cedo, aqui, antes da apresentação, eu falei com o T9, falei com os caras, falei assim, foi ele que matou. Tá? Foi ele que matou, pô. Ou ele que matou. Eu falei, duas opções. Ou ele matou ela, ou ele não tinha nenhum sentimento por ela. Pra agir dessa forma. Pô, o cara tava muito... Tranquilo. Tranquilo. Na hora de procurar ali, na hora que achou o corpo carbonizado, achou aliança, parece que tava tudo montado do jeitinho, assim, tipo, aqui, ó, que eu achei. Né? Tipo, ninguém achou, mas eu achei. É, tipo, o que aconteceu já com o pai que matou a filha, e ir pra rede nacional de televisão e ficar, dar entrevista lá, tranquilo. Irmão, o jeito do povo aí, tirou na hora pra eu mostrar o celular. Pra dar a entrevista lá, né? Na câmera central. Pra ir lá, né, dar a entrevista, dizer que um ladrão invadiu o prédio e jogou uma criança e por aí vai. É complicado. E isso não tem, tipo assim, situação. Igual quando mata pai também. Irmão, se alguém mata sua mãe, seu pai, você vai dar entrevista em jornal? Eu não quero nem jornal no meu enterro. Pô, vai pra que é o momento da família, pô. Não é o momento de ficar um bocado de urubu em cima querendo saber notícia da carnisa ali, não? Querendo render assunto. Pra mim, não é novidade, não. Já a cara dele... Não engana, né? E às vezes eu troco de nada. Eu não podia falar nada, mas o cara confessou, né, velho? O cara confessou o crime. Aí, pai. Confesso, mas aí... Um pouquinho de aperto e ele abriu o jogo. E aí, por favor... Obrigado.